Olá queridos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, quero ser boca de Deus para a tua vida, para a tua casa, toda honra, toda glória seja dado o nome do Senhor, glórias a Deus, olha pra cá irmãos, Deus me deu uma palavra tão linda, tão linda para a tua vida, eu quero te dizer para você, o Senhor disse assim para você, vai e não tenha medo, aleluia, calamai de ovárguia sobre a escuta, vai e não tenha medo, porque Deus é contigo, o Senhor está dizendo para alguém que entrou aqui ó, eu sou a tua segurança, nesse lugar, nessa causa, porque o Senhor está dizendo, você não vai ter que temer a nada, ó você que entrou aí, tu não temerá nada, aleluia, sabe porquê, o Senhor está dizendo assim, eu vou adiante de ti, decalamai de ovárguia, ande de comonubias terras, só manda dizer para alguém ó, eu como eu fui com o meu povo de Israel, enviei escute, uma coluna de fogo, para proteger dos inimigos, o Senhor está dizendo para alguém aqui, que alguém está com medo de tomar uma decisão na sua vida, é, meu Deus, o que que é isso? Tu estás com medo de fazer algo, porque tu estás visando o problema, tem gente aí colocando dificuldade nesse negócio, e Deus me trouxe aqui para profetizar, para dizer para alguém, que o que é que te impede, porque Deus está dizendo, eu estou contigo, você sabia que tem medo que o inimigo deposita para que você não venha receber, o melhor de Deus, e Deus está falando com alguém que te aquieta, taramando comonubias terras, sabe porquê? Deus, ele vai te tirar, ele vai te tirar, você recebe essa palavra profeta, se você recebe diga amém, eu creio, Deus vai te tirar desse negócio, dessa situação ruim, tu fica ligado desse manto, é, porque quando Deus olhou para Abraão, vai Abraão, tem pessoas aqui que está vivendo o momento, tu não sabe se fica, tu não sabe se vai, é forte, tu não sabe se toma posição, uma decisão, porque Abraão tinha que abrir a mão de, da sua família para viver a promessa do melhor de Deus, e alguém fica oscilando, porque tem coisa aí, que tem gente que está olhando pelo sentimento, só Deus sabe como que você está, só Deus sabe por onde você vai escolher, mas o Senhor está dizendo para alguém aqui, por mais que você ache que vai perder, porque tem coisa aí, meu Deus, que que é isso, é forte, que está mexendo na ferida, você está entendendo? está mexendo na ferida, e tu disse Senhor, eu tenho que passar por isso, aparentemente parece que você tem que deixar, é a sensação de perca, mas Deus está dizendo para alguém que entrou aqui, que não está compreendendo o momento de dificuldade, o Senhor está dizendo é necessário, ó, aparentemente você perde, mas só que com Jesus ninguém perde, você ganha, tá amando como Deus, Deus manda dizer para alguém que está me assistindo, olha para cá, assim te diz o Senhor, está parecendo que você até perdeu nesse negócio aí, né, aí tu fala, foi quando mais eu busquei a Deus, mais a coisa desmoronou, meu Deus que forte, parece que eu monto mais se eu me destobrei, falando com Deus, parece que virou rebuliço, é meu irmão, quando Deus fizer uma promessa, não espera quando vem mensa não, o negócio piora mesmo, quando Deus disser que ele vai entrar na vida do teu marido, da tua esposa, na tua casa, no teu ente querido, e Deus está dizendo que vai mudar, não espera mudança não, porque Satanás, o inferno, vai fazer de tudo para provar que é mentira para você, mas Deus está dizendo, eu vou trabalhar no meu tempo, vou trabalhar nesse negócio, vou adiante de ti, o que eu te prometi vou cumprir, e Deus está dizendo, ainda que você está sofrendo perca, olha para cá, Deus está dizendo, quando a gente sofre momentos de perca, tem a sensação que estamos perdendo, eu tenho um recado da parte do Senhor, tu estás ganhando, Deus vai surpreender alguém, é, você recebe essa palavra profética, o Senhor está dizendo, eu vou agir no medo de alguém, eu vou agir alguém na onde que alguém está indeciso, está desacreditado, alguém que não quer tomar uma posição, porque já sofreu muito na vida, para amar, tu crê nisso, então diga aí, Deus está trabalhando em minha vida, declara essa palavra sobre a tua vida, o Senhor está dizendo, antes que houvesse dia, eu sou, o Senhor está dizendo assim, eu sou a tua segurança, porque isto está escometo, meu Deus, o que que é isso, eu estava aqui comentando, Robson está aqui em casa, Robson vem me ver, a gente já passeou, já orou, já fez um monte de coisa, mas olha para cá, eu falei, Jesus, o que é que eu vou pregar para este povo, ele é minha testemunha, fizemos uma oração, e o Senhor disse assim para mim, ó, isso é recado do céu, ele disse assim para mim, o Senhor, como eu fui com Josué, é, como eu fui com Josué, eu serei para com alguém, taramando com manai, alguém entrou aqui pedindo um sinal, e eu estou todo arrepiado, alguém está pedindo um sinal da parte de Deus, e Deus está dizendo assim, se preciso for, eu vou parar, porque a Bíblia diz que para o povo ganhar, porque na escuridão era difícil ir para a guerra, a Bíblia diz que Josué ora, e o sol para, Deus está dizendo, por que tu estás temendo, o que que tu tem a temer, nesse negócio, a Bíblia vai dizer, o Senhor deteve o sol, ande de calamassúria, Deus, parou o sol, tu está entendendo, para dar vitória o que é dele, o Senhor está dizendo, eu sou a tua cobertura e a garantia nesse negócio, eu vou dizer, o homem não tem palavra, o homem é perverso, é nojento, é, tem gente aí que você não deve confiar, não deve colocar a tua confiança, mas o Senhor está dizendo, é, o homem não presta, o homem tem duas palavras, mas Deus está dizendo, tu és a minha garantia, eu sou a tua garantia, vai que eu sou contigo, Deus está dizendo, eu detenho o sol, a Bíblia diz que ficou o dia inteiro o negócio clareando, e não se pôr, o sol não desceu, sabe por quê? Porque teve que obedecer a ordem do grande, você que está entrando aí, compartilha essa live, amém meus irmãos? Corre, compartilha, manda para alguém, compartilha nas suas mídias sociais, compartilha nos grupos, você que está aí no bate-papo, sai do bate-papo, compartilha, nos ajude irmão, tem muita gente precisando ouvir Deus falar, e Deus falou, vai Josué, Josué ora, e Deus para tudo, e Deus falou para mim assim, diga para o meu povo, que quando alguém entra na guerra, por amor do meu nome, quando alguém está guerreando com um grande Deus na frente, Deus está dizendo, eu não perco a batalha, e alguém está aqui com medo de guerrear, porque sabe que é pequeno, é, sabe que é pequeno, sabe que o negócio não é fácil, é sério, mas Deus está dizendo, quando eu tirei o povo de Israel, eu mandei a mão de Jesus dizendo, vai, porque eu sou contigo, Deus manda a coluna de fogo para parar inimigo, eu não sei o que Deus está falando aqui, o mistério é muito forte, mas Deus está dizendo para alguém, te aquieta, porque eu já estou indo adiante de ti, como eu deteve o sol, Deus disse, eu parei o sol, para dar vitória a alguém, Deus está dizendo assim, se necessário for, eu vou parar uma situação, por amor a alguém que está aqui, não duvida não, porque tem gente aqui, que está se sentindo com complexo de prioridade, satanás, olha, ele é tão mentiroso, ser vergonho sujo, só foi feito para tentar a vida dos outros, é a única coisa que ele só foi feito, foi para isso, está entendendo, e ser queimado nos infernos com seus demônios, mas Deus está dizendo aqui, que tem, o inimigo coloca na mente de alguém, que você não é nada, que essa palavra não é para você, é, para deixar desacreditada, desacreditado, é mentira, dará maçã, tu, tem um valor lindo diante de Deus, e nada e ninguém vai tomar o que Deus colocou sobre a tua vida, o Senhor está dizendo, tu estás nessa condição, tu me conhece, mas eu sou o Senhor que ainda falo contigo, rei, diplomate, ovário que a sobrecomonube as terras, Deus está dizendo, operando Deus, quem pedirá, não tem inveja, perseguição, ódio grande, que vai destruir, o que Deus colocou na tua vida, pode se levantar, mas Deus está dizendo, para te ajudar nesta guerra, vou eu mandar recurso, tu recebe, se você recebe, diga aí na tua casa, glória a Deus, fala, eu recebo a proteção de Cristo, aleluia, digita aí, declara os comentários, legalidade, para que essa palavra se cumpra, o Senhor está falando, para alguém aqui, eu sou a tua garantia, pode nesse negócio, tu não vai ser envergonhado, não vai ser envergonhada, tem gente aqui, com medo de tomar decisão, porque está com medo, de amalaquita, está com medo de gigante, é, está com medo de faraó, e Deus está dizendo, não, tema o faraó, não, Deus está dizendo, eu te escondo, ó, Deus me disse assim, para mim, eu ando, mas eu converso com Deus, pelo pensamento, e o Senhor disse assim, para mim, servo, eu te escondo, e te oculto, ó, para você que entrou aí, quem é crente, quem é espiritual, quem é servo de Deus, entende muito bem, o que eu estou falando, porque a melhor revelação, é a palavra do Senhor, é essa que está sendo pregada aqui, porque essa não cai, é, aí o Senhor disse assim, eu escondo, debaixo, das minhas asas, debaixo da sombra, do onipotente, daramando, como nubias, enfargue a sobrecalar, mas Deus está dizendo aqui para mim, eu vou fazer algo grande, aleluia, irmão, estou todo mundo, e ninguém vai entender, estou eu escondendo alguém aqui, de calama, estou eu ocultando alguém, aleluia, dos olhos malignos, eu sou guarda, de Israel, diz o Senhor, e o Senhor falou para mim, eu escondo, eu oculto, e guardo, e eu glorifiquei ao Senhor, e agora estou falando, porque se Ele falou, porque eu tenho que falar para você, não há o que temer, e Deus está dizendo para alguém aqui, pode mil cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas Deus está dizendo, você não vai ser atingido, o que que é isso, pastor Diego, você pode até ver o mal, perto de você, você pode até ver o negócio, pegar fogo, mas Deus está dizendo, não vai te atingir, porque Deus, não vai deixar, mudar, e decalar, massurar, o Senhor está dizendo, sou eu que confundo, uma situação, estou eu a esconder alguém, quando Josué, a Bíblia diz que não houve, outro fato, na Bíblia como esse, ó, Deus vai colocar espanto na terra, aleluia, ai, de calamassuia, irmão, eu estou todo arrepiado, irmão, Deus vai colocar um espanto, Deus vai colocar temor, tem gente que vai correr, deremando, tem gente que não vai ter buraco, para se enfiar, é, eu não sei, porque Deus está falando isso, não vai ter lugar, para se esconder, decalar, porque Deus vai fazer assim, eu vou trazer a luz, e quando eu brilhar, essa luz, ande, resplandecer, não vai ter por onde esconder, porque ninguém, se esconde, da glória de Deus, e Deus está dizendo, eu sou notícia na terra, dai, de calamando, promo nobre as terras, sou eu, notícia, por dentro de notícia, como eu fiz com Josué, ó, parei o sol, para dar vitória, Deus está falando, ó quieta, porque eu sei mover, da onde que você menos espera, e Deus já está falando, aqui dentro da palavra dele, eu sou o Senhor, que detém, quem é que vai invalidar, as minhas mãos estendidas, alguém pode invalidar, a mão de Deus, é, alguém quer bater, de frente com o grande, pode bater de frente, comigo e com você, irmãos, eu sou fraco, somos carne, mas o nosso Deus, ele é fiel, ele é justo, ele é poderoso, ele é guerra, na ilhôvia, ele está dizendo, eu sou ande, como núbvia, solução, sou alegria, para um coração, que estás aqui, tu vai dando glória, e o Senhor está dizendo, você não vai perder, essa guerra, e o teu inimigo, será envergonhado, recebe, essa palavra profética, você que está entrando aí, compartilha, deixa seu joinha, nos ajuda muito, você que não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, manda para alguém, amém, meus irmãos, abençoe vidas, porque Deus está trabalhando, nessa live, o Senhor está dizendo, a minha mão alcança, a minha mão vai, ela faz, diz o Senhor, ela opera, ela cura, Deus está dizendo, para alguém, eu sou a tua garantia, porque tem gente aqui, que está com medo, de tomar uma decisão, uma posição, e hoje, Deus está dizendo, para alguém, não é para você ter medo, não, tira a, a indecisão, do teu coração, porque o mal, que vai se levantar, que ele já caiu, por terra aqui, em nome de Jesus, Deus está dizendo, não vai se levantar, pode ver, contemplar, com os teus olhos, Deus está dizendo, aqui para alguém, tu saberás, que eu falei hoje, diz o Senhor, tu saberás, que eu entrei, no meio daquela pista, ó, e dei livramento, de acidente, tu saberás, que eu, poupo uma vida, é, tu saberás, que eu jogo, por terra, um luto, meu Deus, vem, caia, súpria, Deus está dizendo, tu saberás, que eu sou, livramento, e eu, pelejo, por alguém, alguém, vai saber, que eu sou, abraço, de vitória, alguém, vai saber, que eu sou, temor, na terra, na, decalamassúria, alguém, vai saber, que eu, paro, ó, você que entrou aí, assim, te diz o Senhor, hoje, Deus, está parando, uma situação, por causa, da tua oração, é, hoje, Deus, Ele está dizendo, estou eu, intervindo, nesse negócio, decalamassúria, que vinha para, lhe destruir, mas, não, vai, mais, te destruir, porque assim, diz o Senhor dos Exércitos, Ele corta o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e aquietai-os, tem que ter o versículo, né, irmão, e saber, que eu sou Deus, hã, ele está dizendo lá, vai ler lá embaixo, no salmo, e fareis, eu faço cessar, a guerra, dai, qual é a guerra aí, minha irmã, hã, qual é a guerra, que está tentando acabar, com a tua vida, Deus está dizendo, eu faço cessar hoje, tu recebe, se tu crer, no nome de Jesus, agora, tu vai contemplar, a vitória, na porta, da tua casa, tu vai saber, que Deus, entrou, naquele decalamassúria, tu vai saber, que Deus, deixou, o sinal, da vitória, é, recebe, essa palavra, profeta, que agora, no nome de Jesus, e Deus, foi com aquele povo, e teve vitória, hã, o desafio, estou querendo parar, não consigo, mas eu tenho que entregar, está que nem gente aí, lutando contra profeta, de baal, hum, arrumadinho, gente entregando, revelação, na carne, meu Deus, que que é isso, Jesus, alguém lhe disse, para você algo, da parte do Senhor, e veio outro, desmentir, os profetas, de barral, tem gente, desafiando, esse negócio aí, é, hã, é um profeta, contra cem, mas é melhor, um profeta, sozinho, com um grande, do lado, do que o cem, corrompido, mas Deus, está dizendo, eu vou esfregar, a cara, dessa gente, nojenta, vou eu passar, e destruirei, diz o Senhor, porque, ai daquele, que falou no meu nome, e eu não disse, ai daquele, que usou o meu nome, e eu não falei, disse que eu disse, mas não disse, falam, para agradar, o ego, de outros, tu está entendendo, mas Deus, está dizendo, para alguém, eu sou grande, e não brinca, e a colheita, está para chegar, diz o Senhor, dos exércitos, hã, e o Senhor, manda dizer, para alguém, que entrou aqui, eu vou envergonhar, o inimigo espiritual, sabe por que, está que nem Elias, era quantos profetas, de Baal, você lembra, 450 profetas, de Baal, é, estava lá, sabe o que, que Elias fez, jogue a madeira, e manda água, porque, ele conhecia, o Deus vivo dele, sabe o que, que Deus fez, Deus manda fogo, e queima o holocausto, o Senhor, está dizendo, fica quieto, aquieta o teu coração, porque, Deus está dizendo, o que vai prevalecer, na sua vida, vai ser o Espírito, da verdade, a verdade, vai prevalecer, com a, e decalamação, contra os teus inimigos, Deus, vai envergonhar, as obras satânicas, as obras de macumbaria, os profetas, de Baal, os profetas, malignos, Deus, está dizendo, eu vou voltar, para o terra, aquieta, porque alguém disse, Deus, eu não estou aguentando, mais esse negócio, é, irmão, eu fui um, que esse dia, falei, Senhor, eu não aguento, mais esse profeta, de Baal, passa com a tua espada, eu oro, irmão, tem que permanecer, o que é de Deus, o que é do Senhor, e Deus, ai, decalamação, mas Deus está dizendo aqui para mim, que Ele vai passar, vai entregar a vitória, para os verdadeiros, recebe esta palavra profética, porque alguém vai cantar, e exaltar, e glorificar o nome do Senhor Jesus, você recebe esta palavra profética? Ah, eu estava aqui na live, e Deus me deu um louvor, para cantar para alguém, escuta, Deus diz assim, Deus vai te guiar, com suas fortes mãos, pode descansar, o teu coração, glória, escuta, Deus vai te guiar, com suas fortes mãos, pode descansar, o teu coração, glória a Deus, Deus vai te guiar, canta aí na tua casa, com suas fortes mãos, pode descansar, o teu coração, Ele está dizendo, eu sou guia na terra, eu sou direção, vai, profetiza aí, Deus vai me guiar, com suas fortes mãos, pode descansar, o meu coração, recebe-se louvor, da parte do Senhor, é o número da arpa cristã, que eu nem sei o número, né, mas foi um pedacinho, que o Espírito Santo, me lembrou, para cantar para alguém aqui, Ele está dizendo, eu sou eu direção, eu estou guiando, ah, descansa o teu coração, no Senhor, porque Ele está dizendo, estou eu trabalhando, e agindo por alguém, Ele está quebrando, as barreiras hoje, te peço, em nome de Jesus, apresenta essa live, para alguém, tem alguém precisando, ouvir Deus falar, queridos, deixa eu deixar, um recado aqui, muito importante, para vocês, rápido, se vocês verem alguém, reprisando as minhas lives, colocando o número, de WhatsApp, e lá no WhatsApp, a pessoa, chamando para a campanha, e pedindo dinheiro, não sou eu, denuncie, tem muita gente aí, sendo enganada, então tem gente, usando as minhas lives, se passando ao vivo, e achando que é eu, então eu estou alertando, isso todas as lives, para o povo ficar esperto, amém, porque eu não sou eu, viu irmãos, Deus abençoe Ana, número 28, da Arpa Cristã, então denuncie, irmãos, estão usando isso, e eu já, acionei, as autoridades, graças a Deus, estão trabalhando, isso daí, né, mas, vocês tomem cuidado, viu irmãos, Deus me livre, há poder no sangue de Jesus, né, e já entreguei na mão do Senhor, essas pessoas, tá bom, amados, eu tenho que fazer aqui, algo muito importante, da parte de Deus, você que ainda não aceitou a Jesus, e quer aceitar Jesus, como seu único, suficiente Salvador, você que está afastado, dos caminhos do Senhor, digita aí, eu quero voltar para Jesus, coloca aí, eu quero aceitar a Jesus, eu vou orar por você agora, volta para Jesus, aceita Jesus, escreve aí agora, o importante, a hora que você escrever, Deus vai estar vendo, se eu não ver, olha aí, Genilza, eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar, olha aí, a Denilza, Rita Ribeiro, eu quero aceitar Jesus, eu não vou poder ler, o nome de todos vocês, vocês que vão ver, essa live depois, de madrugada, de manhã, à noite, pela tarde, não importa, mas escreva aí, eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar, o importante, o importante, o importante, é que Deus, está vendo, Ele está vendo, que você está aceitando, Ele aqui nessa live, amém? Então, vamos orar agora, escreve aí, eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar para Jesus, Deus vai fazer, coisas grandes, na sua vida, entrega a tua alma, o teu caminho ao Senhor, Salmo 37, e Ele tudo fará, olha aí, quantas almas, se rendendo ao Senhor, esse é meu lema, almas serem salvas, por favor, compartilha, essa live, porque alguém precisa ser salvo, alguém precisa conhecer Jesus, através dessa live, Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai, eu quero entregar, cada vida agora, Senhor, visualiza Jesus, a cada pessoa, que está aceitando a Jesus, como seu único, suficiente Salvador, olha aí, os comentários, Senhor, aquelas que estão voltando, Senhor, Pai, que estava afastado, mas agora está regressando, para tua casa, essa pessoa, que está confessando o Senhor, como o único, suficiente Salvador, da sua alma, Senhor, escreve o nome delas, no livro da vida, que será com teu sangue, para o grande dia, do arrebatamento, Pai, da força, ajuda, Pai, esta pessoa, prosseguindo, seus caminhos, de vitória e conquista, vai quebrando, quebra o arco do forte, corta a lança, queima as carras no fogo, ajuda, esta pessoa a vencer, quebra as forças contrárias, que todo mal, toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, que todo mal, seja expulso, lançado nas profundeiras, todo mal, sai, em nome de Jesus, Senhor, cura, liberta, e essa pessoa, que voltou para Jesus, que o nome dela, venha a brilhar, novamente no céu, e essa Senhor, que está aceitando, escreve, para o grande dia, do arrebatamento, Pai, e assim, eu quero te agradecer, em nome de Jesus, amém, você que não se inscreveu, no nosso canal, se inscreva, aqui embaixo, ativa o sininho, tá, deixa o seu joinha, na hora que você ativar o sininho, todas as notificações, manda para alguém, para os seus amigos, familiares, colegas, amigos de trabalho, todos que vierem na tua mente, recomenda essa live, esse canal, porque ter sido, bênção de Deus, evangeliza, e você vai fazer parte, das bênçãos do Senhor, porque Deus, Ele é fiel, justo e verdadeiro, para me abençoar, e te abençoar, amém, meus irmãos, um abraço, de Cristo para todos, amanhã de manhã, estará aqui uma palavra, compartilhe com alguém, abençoe vidas, que Deus abençoe a todos, fiquem todos, na paz do Senhor, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.